Já sabe como eu sou, vou que der pra você entender Não quero perder tempo com você Se é só resumo, então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha Quer vir perrecar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Quer vir perrecar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Já sabe como eu sou, vou que der pra você entender Eu não quero perder tempo com você Cê só resume, então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher Já sabe como eu sou, vou que der pra você entender Já sabe como eu sou, vou que der pra você entender Eu não quero perder tempo com você Cê só resume, então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha Quer vir perrecar quando tô na balada Mas eu tô solteiro, isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Quer vir perrecar quando tô na balada Mas eu tô solteiro, isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Já sabe como eu sou, vou que der pra você entender Eu não quero perder tempo com você Cê só resume, então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher Sabe como eu sou, vou que der pra você entender Eu não quero perder tempo com você Tinha que ser o Jorinha Tinha que ser o Jorinha Tinha que ser o Jorinha